Música O beijo da sua boca vai ser de porta fechada em nós dois sozinhos Não quero lhe maltratar em momento algum Tomara que esta noite não tenha fim Eu quero depois do amor me sentir feliz Ouvindo você dizer que gostou de mim Ai amor, o meu desejo é imenso Há quanto tempo que penso neste encontro acontecer Ai amor, não vou perder um segundo Eu quero esquecer o mundo esta noite com você Não quero lhe maltratar em momento algum Tomara que esta noite não tenha fim Eu quero depois do amor me sentir feliz Ouvindo você dizer que gostou de mim Ai amor, o meu desejo é imenso Há quanto tempo que penso neste encontro acontecer Ai amor, não vou perder um segundo Eu quero esquecer o mundo esta noite com você Eu quero esquecer o mundo esta noite com você Eu quero esquecer o mundo esta noite com você Eu quero esquecer o mundo esta noite com você Eu quero esquecer o mundo esta noite com você